E nesse vídeo de Blocks Riches, eu finalmente vou despertar minha fruta Doggy. Pra quem não sabe, recentemente eu tinha pego a fruta Doggy e falei que eu ia focar nela e na Ice. São as duas frutas que eu vou focar no momento. Então claro que eu tive que pegar a Doggy permanente, o que foi meio caro, né? Mas tudo bem. E pra gente despertar a Doggy, a gente precisa fazer uma série de desafios. Então o primeiro passo foi literalmente derrotar 500 NPCs pra eu conseguir abrir o portal. Logo em seguida, eu tinha que conseguir o Cálice de Deus. Com esse Cálice de Deus, eu literalmente iria conseguir fazer o Cálice Doce, derrotando mais outros NPCs de outra ilha, a Ilha do Cacau. Conseguindo então o Cacau, derrotar os 500 NPCs e o Cálice de Deus, assim eu conseguiria spawnar o Katakuri V2. Spawnando ele, eu tive que derrotá-lo. E quando você derrota, ele dropa literalmente a chave vermelha. E com a chave vermelha, eu conseguiria abrir o local secreto onde estava localizado o vendedor. E lá eu teria que pagar uma quantia muito cara pra liberar a nossa queridíssima Raide de Doggy. E bom, pra quem não sabe como desperta fruta, então eu tenho que fazer uma Raide. Na verdade, eu fiz bastante Raide nesse vídeo. Onde eu tenho 15 minutos para derrotar NPCs em 4 ilhas. Sem tomar delas, tem um chefão. Então é bem complicado. Então já deixa o like, porque nesse vídeo foi uma aventura em tanto. Já se inscreve no caso se não é inscrito e só bora pra esse vídeo épico. Vocês estão aí, pô? Eu não tinha visto vocês. Que absurdo é esse? Caraca, mano. Eu tô com uma Doggyzinha aqui atrás, gente. Olha só que loucura. Acabei de despertar e uma Doggyzinha aqui atrás de sobra. Vocês querem essa Doggyzinha aqui? Eu juro que no próximo giro vocês vão pegar ela se vocês deixarem o like aí embaixo. Então já deixa o like aí embaixo pra garantir só a Doggyzinha no próximo giro. Quem sabe vocês não pegam, hein? Eu deixaria o like. Deixa o like agora. E bom, gente. Como vocês podem ver, esse vídeo deu um trabalhinho. Na verdade, foi bem simples. Porque a maioria das coisas eu já tinha feito em um vídeo onde eu já derrotei o Katakuri V2. Que foi nesse vídeo aqui. Então, no caso, foi bem tranquilo. Porque eu só tive que literalmente fazer a raid. Mas vocês vão ver eu desenvolver aí pelo vídeo. Zorinho Calvo. E muito Calvo mesmo. Olha só isso. Cara, eu tava com saudades de vocês, Zorinho Calvo. Por onde você tava, meu filho? Que isso aí? Você tá de Doggyzinha, é? Olha só que chique. Que que é isso, gente? Pra muitos acharem que eu tava sem Doggy. Mas Zorinho Calvo tá com Doggyzinha. Gastei 500 mil reais em Robux pra pegar permanente. Enfim, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu tô muito animada. E muita gente pediu pra eu fazer. Que é, literalmente, a gente despertar nossa queridíssima Doggy. Pela primeira vez. E pra isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, no caso. É derrotar o Katakuri V2, se eu não me engano. Que ele vai dropar uma chave. Vamos ver um pouco no Wiki como isso funciona. E bom, vamos lá. A Doggyzinha é uma fruta mítica, elemental do blog Streets. E custa 2.800.000 ou 2.400 Robux. Para despertar totalmente essa fruta, o jogador precisará de 18.500 fragmentos. Ok, vamos verificar então quantos fragmentos que eu tenho. Que eu tô até com medo e... 1.741. Poxa vida, mas eu fico triste demais. Eu acho que fazendo a raid a gente vai conseguindo fragmento, né? Esta fruta é a mais cara para despertar ao lado de Fênix. E bom, essa fruta tem um chip especial necessário para iniciar seu ataque. Ele pode ser obtido usando a chave vermelha. Deixada pelo Katakuri V2. Um chiquinho, só um chiquinho. Gente, 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 conseguimos, cara. E aí ele destranca uma portinha no casa onde eu consigo pegar literalmente esse chip. Como vocês podem ver aí no vídeo. E a partir daí eu posso comprar o chip especial do cientista do bolo. Ou do cientista misterioso. Eu realmente não faço ideia. E bom, cá estou eu. Já anoiteceu no Blog Streets como vocês podem ver. Olha só a coisa bonita, hein? Osourinho Calvo, mostra seu poder aí, vai. Pelo amor de Deus. Uou, Osourinho Calvo. Tá de dia, gente. Simplesmente acendeu a luz, gente. Só foi isso que aconteceu mesmo. E claramente a gente vai ter que ir lá na ilha que, se eu não me engano, é doce, né? Que tem os doces e tudo mais. E já chegamos aqui nessa ilha que, se eu não me engano, é essa ilha aqui que a gente pega o negocinho pra pegar o Katakuri. Não sei se vocês entenderam. Mas basicamente, pra gente pegar o Katakuri V2, eu tenho que matar o máximo de bot que eu conseguir aqui. Eu acho que, se eu não me engano, são uns 500. E eu pego a missãozinha bem aqui atrás, bem escondida. Junto com esse Drip Mama. Olha o estilo do cara. Eu falo, ele parece Augustinho Carrara, igualzinho. Só que eu já fiz isso antes, em um vídeo que tá aparecendo aí na tela, como vocês podem ver. Eu literalmente peguei o cálice. Logo em seguida, eu transformei em cálice doce, farmando os doces em outra ilha. E depois eu tive que matar os 500 botes, literalmente, pra depois farmar tudo bonitinho. E logo depois disso, pronto. O portal tava aberto. Eu tive que derrotar o Katakuri V2 e... Finalmente eu consegui. E lá, como vocês podem ver, olha só. Foi dropado a nossa queridíssima chave vermelha. Ah, se eu não me engano, eu tive que vir aqui nesse castelo que fica logo aqui atrás, bem escondido, na verdade... É aquele ali. Caraca, velho. Parece uma entrada de uma chave o castelo, pelo amor de Deus. Tá, então cá estou eu no castelo. O castelo é bem bonitinho, aliás. E dá pra gente pegar uns baús aqui, inclusive. Ninguém viu, gente. Ninguém viu. Então eu acho que é nessa salinha aqui, ó. Que eu acho que ela se encontra fechada pras pessoas que não pegam a chave. Mas eu vou ensinar um macete aqui pra vocês, ó. Se você não pegou a chave, ó. Você coloca o shift travado e você consegue passar essa parede. Aí silêncio, hein. Eu não contei nada, hein. Pelo amor de Deus, eu não contei nada. Ok, vamos vir aqui então falar com o NPC, que é o Cientista Bolo. Por que o nome dele é Cientista Bolo? Qual a credibilidade que ele passa, gente? Pelo amor de Deus, que mundo é esse? Bom, como vocês podem ver, é o nosso queridíssimo Wolverine. Ele é literalmente igualzinho o Wolverine, cara. Olha só isso. É o Wolverine com uma junção de Harry Potter. Obrigado pela ajuda. Você precisou de ajuda com algo? Sim, cara. Eu tô aqui porque eu preciso de ajuda. Bom, gostaria de comprar um microchip especial por mil fragmentos? Você só pode fazer isso a cada duas horas. O chip especial custa mil fragmentos? É o quê? Calma aí, gente. Agora... Não, agora o negócio ficou sério aqui. Porque eu literalmente só tenho mil fragmentos e 741. Então, eu vou gastar todos os meus fragmentos só pra eu pegar o chip e depois pra eu despertar a minha fruta. Eu não vou ter mais nada. Tá, eu vou dar uma olhada se eu não posso comprar lá no castelo. Porque vai que lá no castelo vende por dinheirinho. E bom, vindo aqui no castelo, vamos ver se o Cientista Misterioso também vende. No site, se eu não me engano, tava que ele vendia. É que eu realmente não faço ideia, mas é avançado pelo jeito. E na avançada, a gente achou a massa. Eu preciso de um milhão de dinheiro pra eu conseguir despertar a massa ou mil fragmentos. Eu tô passando mal, gente. Isso daqui é muito caro. A inflação chegou no Black Streets. Mas tá bom. Eu acho que eu vou pegar por mil fragmentos e seja o que Deus quiser, né? E eu peguei. Ah, então aqui tá o chip que custou um rim. Parece que até o chip é diferenciado. Olha só que chique. Bom, agora é aquela dúvida, né? Será que eu tento ir sozinha antes de ir com alguém? É uma dúvida e tanta, mas eu acho que eu não vou conseguir solar nem ferrando sozinha de Doug. Mas não custa nada tentar, né? Seja o que Deus quiser. Eu vou tentar sozinha. Eu sei que eu não vou conseguir, mas só pra eu dar uma olhada. Eu sou curioso. Depois eu vejo o seu gasto e farmo. Não sei, eu dou um jeito depois de conseguir o chip ou alguém pagar pra mim. Então vamos lá. Vou tentar aqui a sorte. Dois, três e... Foi. Caraca, velho! É como se fosse a Ilha Doce aqui, se eu não me engano, né? Eu queria mesmo ver minhas reações com isso. Meu Deus, a galera aqui é... É complicado, hein? A galera aqui... Nossa senhora, é muito difícil, velho. É muito difícil, cara! Olha só isso! Vem cá, vem cá. Deixa eu dar um talharinho aqui. Beleza. Dei talharinho. Consegui destruir bastante. Beleza. Consegui dar um combo ali, mas não tanto porque eu não segurei. Cara, tá muito difícil. Deixa eu ativar a minha raça. Eu não consegui ativar a raça. Ai, que susto! Tá, ativei minha raça. Meu Deus do céu! Isso daqui é muito impossível, cara. Sozinha é realmente impossível. E eu tô quase morrendo, literalmente. Deixa eu pegar aqui o talharinho pra destruir esse negócio aqui que tá me enchendo o saco. E eu vou atacar o V aqui dela. Vamos ver. Nossa senhora, olha só isso! Isso daqui sim é satisfatório, velho. Mas eu acho que eu não vou passar da primeira, viu? Porque olha só isso! Eu já tô, literalmente, morrendo, cara. E eu não posso morrer, né, gente? Pra quem não sabe, a raid... Eu morri. Eu gastei mil fragmentos pra morrer na primeira. Bom, deu pra ver mais ou menos como ela é. Ah, então, agora eu vou ver se alguém tem um milhão de dinheiro ou mil fragmentos pra me ajudar. Mas, literalmente, eu durei um minuto na raid. Mas é só pra vocês sentirem como é difícil uma raidzinha de Doug, por exemplo. E cá estou eu no meu Discord, vamos lá. Alguém tem um milhão ou mil fragmentos e me ajudaria na raid de Doug? Estou passando mal. Vamos colocar um drama aqui, né, pra ver se aparece alguém pra ajudar ou não. E hoje minha tripulação está assim, nós temos Miguel Losg, que literalmente está de God Human. Tá com essa frutinha aqui que eu esqueci o nome. Tá com uma Cursed Dual Katana e isso daqui acho que é Kabucha, né, o nome? Eu não sei direito. Também temos Miguelito PVP, que está com um Karatê aqui, Budinha, Cursed Dual e também uma guitarra incrível. Além disso, temos Hippie Gizink, ele é guitarrista, olha só. E ele já tá com Budinha aqui, Electric Claw. Ele é bem guitarrista mesmo. Bom, já falei bora lá pra minha tripulação, falei tudo errado. Eles falaram bora, então bora. Mano, já vou aqui. Ó, o cara vai pagar mesmo, mano. Então eu já vou ficar aqui, ó. Olha só que gente boa, Miguel Losg. Gente boa demais, irei guardar esse nome em recordação, viu? E bora, gente! Ele colocou o chip, ele realmente comprou. Estou ansiosa, cara. O bom é que a gente tá com bastante Buda, como vocês podem ver. E a minha intenção aqui é literalmente não morrer, né? Porque se eu morrer, já era pra mim, cara. Eu acho que eu só vou começar usando o V, sabe? Porque essa galera aqui é muito forte, eu tenho certeza disso. Eu vou até baixar o som aqui, que meu Deus do céu. E tá, tá todo mundo a milhão. Eu literalmente não tô fazendo nada. Eu vou tentar jogar a massa frita aqui. Vou pegar um pra ficar lutando aqui, pelo menos, ó. Já taquei o V aqui, no dane-se. Não peguei ninguém. Já tem gente... Meu, a mix daqui tá uma bagunça, velho. Mas eu chamei o máximo de pessoas, porque eu achei muito difícil, cara. Assim, eu acho que uma das coisas difíceis também que tem, né? É literalmente eu com a Doug. Eu tenho que me acostumar um pouco com ela em como eu jogo com ela, no caso. E olha só, a gente vai rapidinho pra próxima ilha. E se eu não me engano, essa próxima ilha aqui, ela é meio... Cara, tá tipo literalmente as ilhas doces do Block Street do mapa normal, né? A Raid. Que loucura, isso daqui é bem diferente. Tá, vamos ver se esse eu mato, pelo menos. Eu não matei esse daqui também, gente. Desculpa de coração. Oxi, tem um cara escalando aqui, velho. Mano, tem um cara... Eu tô achando... Eu tô achando ele meio suso, viu? É, ele realmente morreu. Eu acho que ele caiu, viu? Eu tô achando que ele caiu. E só sobreviveu uma Buda comigo. Eu tô achando que deu tudo errado, gente. Eu tô achando que deu tudo errado aqui. Ah, outra Buda chegou agora, olha só. Caramba, eu achei que ela tinha morrido. Ainda bem, velho. Ainda bem, mano. Tá, eu tenho que deixar o chat aberto pra ver o que eles estão falando. Não tô falando nada, nada aconteceu. Bom, pelo menos de Buda os caras falam muito fácil. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu amo a Buda, cara. Guime, eu posso te ensinar um combo de Doug? Claro. Vamos ver se ele vai ensinar um combo de Doug incrível. Meu Deus, o cara foi pra Londres, mano. Tá, aqui realmente é a ilha que a gente pega os cacais do Katakuri, parece. Meu amigo, os caras vão com Deus aqui, hein? Olha isso. Sobra ninguém pra contar a história, mano? Ainda venho com V aqui, que bate, tipo, literalmente no nada. De tanto que tá isso isso aqui. Nossa, como é bom ter ajuda, cara. Cara, é bem complicado, mas se vocês quiserem alguma ajuda ou qualquer algo do tipo, a galera tá sempre disponível lá no chat, no meu Discord, e a galera dá uma ajudada. Então é bem interessante isso. Eu acho que realmente com ajuda é o jeito, viu? Sozinha não ia conseguir, não. Eu quero ver como vai ser o bode isso aqui, cara. Vai ser tipo o Katakuri, se eu não me engano, né? Tá, eu acho que já acabou. E agora a gente vai pra próxima ilha, que nada mais é do que a ilha doce. Tipo, literalmente essa ilha... Eu não sei, eu chamo ela de ilha doce porque é um monte de doce, né? Como vocês podem ver, então, né? A milhão. Deixa eu ver se eu consigo derrotar esse aqui, né? Fazer uma... Ah, eles têm doge, gente! Socorro! Deixa eu vir aqui. Caraca, velho! A galera aqui tem doge já. Mas eu também tenho, meu filho. Segura esses socos aqui. Nossa, eu quase fui com Deus, mano. Por sorte, os caras me ajudaram. Pelo amor de Deus. O que seria eu sem esses caras, na moral? Tá, eu tô suspeitando que uma Buda já mor... Ah, não. As duas estão juntas de novo. Meu Deus, gente. Vocês não podem morrer por nada. Deixa eu jogar aqui o soquinho, né? Pra dar aquele ar. Beleza. E liberou a próxima ilha, que é essa ilha aqui, no caso... Nossa, essa ilha aqui que bonita, gente. Eu não tenho essa ilha no Block Street, se eu não me engano, né? Tipo, no mapa normal, no caso. Nossa, tem picolé de melancia aqui, cara. Meu Deus, parece que eu tô no mundo da Xuxa. Ai! O chefe tá espanando. Meu amigo. Meu Deus do céu. Eu já levei muito dano. Se liga. Caramba, gente. Aqui acho que ferrou. Tentei dar uns soquinhos ali só pra sair. Mano. Mano. Meu Deus. Eu acho que eu vou com Deus nessa. Eu não posso morrer por nada, velho. Se eu morrer, meu Deus. Ah, mano. A galera de Buda tá lançando, hein? Especialmente, pra quem não tem Buda, é muito difícil. Olha só isso. Nossa, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Eles deram um soco na minha tripulação e eu dou um soco neles agora. O bom é que dá uma prendida na galera ali e o cara já usou simplesmente a guitarra. Porque eu meio que aglomerei todo mundo, né? Ah, eu acho que eu tô fazendo certo. Olha o mundo. Que lindo, gente. Isso daqui é uma piscina de chocolate? Ah, é uma piscininha de chocolate. Que demais. Tá, enfim. Vamos voltar aqui pro que interessa, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, eu acho que tá todo mundo um pouco ferrado, literalmente. Então agora o negócio tá pegando fogo, meu filho. O negócio tá pegando fogo. Agora eu fujo. Agora eu fujo. Eu vejo o do soco e dou uma fugida, né? Mas eu tô sendo tipo um hack da observação, né? Tô só observando. Ô, louco. Com 5,57 tempos sobrando, os caras jogam muito. Jogaram muito. Agora é o momento pra ver se eu consegui fragmento. E eu consegui. Tá, vamos falar então com a entidade misteriosa. Mano, mano, mano. Eu tô gostando muito disso, pelo amor de Deus. Saudações, mortal. O que você procura? Despertar essa fruta aqui, meu filho. Você quer despertar a habilidade Z por 500? Eu clero. Eu clero. E beleza, consegui, gente. Despertei aqui e ganhei um novo título, Bridge Chaser, que eu vou dar uma olhada no que que é. E vamos dar uma olhada, literalmente, aqui como que é a massa frita. Vamos ver. Vamos testar aqui como que é essa massa frita agora. Ô, louco. Eu tô, tipo, com o negocinho branco pegando fogo. Vamos soltar pra ver. Caraca, velho. Parece uma RPG instantânea, mano. Tá maluco. Calma aí. Mais uma olhada. Vamos ver. Tá peiga. Tá doido. Socaço. Eu despertei a Z e eu creio que agora é a F. E a F, no momento, é nada mais é que a rosquinha compressora. Que é essa aqui que eu acho que também, sei lá, né? Meio aleatório, né? Mas tudo bem. Eu quero ver como que ela vai ficar logo depois. E quem vai tá pagando é o Miguel Los Gegés de novo. Como assim, velho? E bora lá, gente. Miguel já está aqui e só vamos ver no que que isso daqui vai dar. Não sei se ele consegue comprar de novo. Será que ele consegue comprar de novo? Ele tá segurando a fruta do fio ali do nada, gente. Ah, ele vai dar a fruta em troca, será? Claro. Miguelito chegou ali pra responder e falou assim, eu pago. Olha só, colocou os dois negócios na mesa e mandou ali, eu pago, de boassa. Então vamos esperar aqui, né? Vai dar tudo certo, é isso aí. E vamos lá, gente. Mais uma vez, musiquinha de ação pra gente liberar o próximo poderzinho. E agora é o momento, né? Cadê? 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 Eu já tô a milhão agora. Agora sim, a gente já sabe mais ou menos como funciona. Não dá pra fazer, tipo, uma brincadeirinha. Nossa, eu acertei o nada aqui. E eu tô sabendo muito bem como funciona acertando a areia. Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu testar aqui, ó. Ó, 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 ó. Eita, nois. E dá dano pra caramba, velho. Caraca. Pô, da hora essa massa frita. Gostei dela. E vamos lá, tripulação querida. Eita, pega. A galera tá tocando rock'n'roll hoje, hein? Tá doido. Olha que coisa bonita, gente. Budas. Nós temos Humble. Nós temos Doug. A gente tem tudo aqui, literalmente. Vamos testar aqui agora, que tá poucas pessoas. Olha só. Olha só isso, velho. Eu dou muito poderzinho, cara. Tá louco. Vamos vir aqui no V agora. Literalmente não acertando ninguém. Putz, parei de acertar. Me ferrei. Eu tenho que ficar ligada na minha vida também, né? Vai que eu esqueço aqui, literalmente, das coisas, né? Tá meio complicado. Tá, conseguimos liberar, então, a segunda ilha agora. E eu acho que é ali. Então, bora pra lá. Tubarão, te amo. Olha só, de longe. Dá pra gente ver as ilhas ali, cara. Então, tecnicamente, se alguém estiver fazendo raid, dá pra gente chegar de longe na raid? Eu não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Gente, eu quero muito testar isso no futuro. Beleza, gente. Chegamos aqui agora, então. Literalmente, a gente chegou aqui. Caraca, velho. Já levei um danão ali do Dog User, velho. É, tem que tomar cuidado. Literalmente, tem que tomar muito cuidado. Deixa eu vir aqui ajudar esse cara. Dá uns soquinhos aqui incríveis. Tome-lhe dano. Tá, agora vamos ver onde tá o chefão. O chefão tá ali, ó. Já cheguei. Vou vir de talharinha agora. Putz, me ferrei. Não. Nossa, o ruim é que puxa a gente pro meio, né, velho? É, a gente vai ter que tomar cuidado aqui pra não morrer à toa, né, gente? No foco. Nossa Senhora, esse poder é muito forte, cara. Tira uns 3 mil por aí. Tá maluco. Aí eu subo aqui mais ou menos. Ele vai tacar o V, eu acho. Eu vou tacar o V aqui. Beleza, foi. Peguei o chefão aqui. E agora é o vaso, né, meu filho? Vem aqui no Z. Não peguei ninguém com Z. Vem com massa pegajosa. Peguei o chefão com a massa pegajosa. E ele me pegou. Meu amigo. Nossa Senhora, até me tirou ele de foco, velho. Deixa eu ver. Consegui ali fazer outro negócio. Vem, vem com a massa. Vem com a massa. Vem com a massa. Vamos com a barragem contínua. GG, moleque. Conseguimos, cara. Nossa, nem acredito, velho. Agora a gente ficou até mais tempo ainda sobrando, o que é muito bom. E agora era da verdade. Quanto de dinheiro isso daqui vai ser, essa brincadeirinha, né? Então vamos lá, Mr. Zant. Por favor, cara. Eu sei que você tá pegando fogo, mas me dê desconto, vai. Tá, vamos dar uma olhada aqui, então. Saudações, mortal. O que você procura? Eu procuro despertar essa frutinha. Nossa, eu quase não tenho, gente. Eu fiquei em choque agora. Agora, mano, 2 mil fragmentos pra despertar. Eu literalmente passei raspando. Eu vou ficar só com 241 fragmentos aqui. Gente, eu vou passar necessidade de fragmentos. Mas tá, vamos lá. É claro. E GG, conseguimos despertar, então, o F, que deu um upgrade, como vocês podem ver. Então a gente conseguiu a massa frita, que é esse aqui, que você explode tudo. E agora o F, que é essa aqui. Meu Deus, ficou rosa. Mano, mas isso daqui é muito rápido. Eu não consigo controlar, não. Olha isso. Eu fico soltando fogo. Caramba, isso daqui é muito louco, velho. Nossa, isso daqui é muito da hora. Muito da hora mesmo. Meu Deus. E além do mais, eu fico jogando um monte de massa aqui pelo chão. Caraca, gente. GG, gente. Valeu mesmo. Nossa, mano. Muito chique a galera querendo trade aqui. Olha lá, mano. Que isso? Trade pra quê? Ó, vai tirar a print nós quatro. Vamos tirar aqui. Só pra lembrar dessa tripulação bonitinha aqui que a gente pegou pra gente despertar nossa doga que foi GG. Olha só. Eita, só os mais brabo. Mas é, gente. Eu tô feliz demais. Eu literalmente consegui despertar a doga e foi lindo, cara. Agora, claro. Se vocês querem que eu desperte ela todinha, tem que deixar muito like nesse vídeo. Porque eu acho que eu vou ter que farmar muitas horas de fragmentos pra eu conseguir despertar toda ela. Eu já deixei bastante like aí embaixo pra me dar um ânimo, né? Se inscreve no canal se não é inscrito. Vira o Miserinha porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às sete horas da noite. E é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Amo vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tô feliz demais.